Até aí já é o jogo reiniciado, com a melhor chance, ou uma das duas chances do Palmeiras no primeiro tempo, o Galeano chegando um pouquinho depois e não aproveitando o lance nesse cruzamento da direita do Tadei. O Palmeiras que era um pouco mais presente no ataque, teve algumas boas chances, tá essa cobrança de falta do Alex que pegou na trave, né? Logo depois da chuva o Palmeiras foi um pouco mais agressivo. Depois da metade do primeiro tempo pra frente, aí que o São Caetano começou a sair mais. Foi, o São Caetano resistiu à pressão do Palmeiras, foi se acalmando também, foi relaxando, foi indo à frente, como a gente pode ver nessa sequência de lances, alguns chutes, esse do Adãozinho mais perigoso, também marcando presença no ataque. Logo a gente vai ver aí na sequência, depois dessa dividida aí que o Marcos se estranhou com o Serginho, mais um chute do Adãozinho, no finalzinho mesmo do primeiro tempo. O que é esse chute, né? Do Adãozinho, que até deixou a gente em dúvida, porque bateu na rede, mas não passou de um susto. Aí já o segundo tempo, né? No segundo tempo, o jogo equilibrado também, o Marcos foi mais acionado, fez algumas boas defesas como nessa agora, no chute do Wagner, o gramado pesado e esse é o lance agora que começou a definir a partida. A cobrança de falta do Felipe, o Paulo Turra subiu mais do que a defesa do São Caetano, cabeceou sem chance para o Silvio Luiz, fez um a zero de uma falta provocada pelo Juninho, que havia acabado de entrar, pegou na bola, foi derrubado aqui na intermediária, e aí o Felipe cobrou muito bem. O jogo nessa altura estava equilibrado, quente, o São Caetano passou a sair mais e até permitiu ao Palmeiras a oportunidade dos contra-ataques. Esse foi também uma boa cobrança de falta, um bom lance para o São Caetano. A bola acabou batendo no travessão. Talvez a melhor oportunidade do São Caetano no segundo tempo para marcar. E a partir daí, né, Tero, depois que o Palmeiras fez o gol, na verdade o São Caetano saiu para o jogo, foi para cima, o Palmeiras ficou se defendendo, se defendendo, o São Caetano teve várias boas cobranças de falta, aí o Marcos fez essa grande defesa, enfim. E o Palmeiras tentando o contra-ataque, mas que em geral não encaixava, né? Não era aquele contra-ataque perigoso, né? Não, não porque o Fábio Júnior lento, o Alex também teve uma chance muito boa, que a gente deve acompanhar, ele tentou tocar por cobertura, acabou não conseguindo, foi essa daí. E aí o Silvio Luiz fez a defesa, o Palmeiras também poderia ter definido a partida. Só que o que eu percebi no São Caetano de hoje, Milton, é um time que ainda tem disposição, que vai à frente, que pressiona, mas não jogando de uma forma tão solta, também tão leve, tão fácil, como a gente ficou acostumado a ver na Copa João Avelange, e também no começo desse Campeonato Paulista, foi um São Caetano mais pesado, né? Talvez um São Caetano mais pesado em todos os sentidos, mas lento um pouco mais pesado também nas divididas, né? E talvez se o São Caetano começar a fugir daquelas características que chamaram a atenção, pode se dar mal. E aí nós estamos vendo o segundo gol, que já foi marcado aos 48, passe do Juninho, né? Aliás, o Felipe foi muito inteligente no começo da jogada, porque ele segurou a bola, tinha um jogador do Palmeiras avançado, ele segurou a bola, esperou o Juninho chegar, aí o Juninho viu o Munho se metendo ali nas costas, o Munho tinha acabado de entrar no jogo, praticamente na sua primeira bola que ele pegou, ele acabou metendo para dentro.